Mas quero bater um papo com vocês. Há anos que me acompanham, ou poucos meses que sejam, a pergunta que eu quero fazer, especialmente para alguns de vocês, porque eu recebi algumas dúvidas que me atordoaram hoje, no direct de vocês. Fui até levemente grosseiro com a seguidora. Afinal de contas, me traz um perfil desses mágicos. Emagreça 20 quilos, sabe aqueles perfils que não tem dono, que fica pegando um montão de post de todo mundo e só quer promover. E num deles, não é a primeira vez que eu recebo, há uma luta enorme em promover as gorduras da indústria, as gorduras vegetais, sejam elas margarina ou os óleos vegetais. Então, qual é o objetivo dessa campanha grande? Foi a queda e o entendimento, a queda do consumo e o entendimento de que esses óleos não prestam. Aí, então, vem a margarina e coloca as comparações e quer detonar a manteiga. Então, você deve estar vendo postes onde estão detonando a manteiga como risco cardíaco e que a margarina é melhor. Assim como, por um tempo, detonaram o óleo de coco, dizendo que tinha riscos cardíacos. E aí, todos vocês que estão seguindo bonitinho, de repente, ficam cheios de dúvidas. Vocês têm que ter capacidade de discernimento e entendimento, têm que entender um pouco, né? Só que eu não sou pastor e nem tenho uma entidade para vocês ficarem me seguindo cegamente. Eu estou aqui desmistificando, rompendo paradigmas com informações para você deixar de ser ignorante. E a partir daí, com essa informação, se você quiser ser ignorante, ignorar o problema é seu. Você receber essa informação, também não estou pedindo para você falar amém. Estou pedindo para você sair da sua zona de conforto, pesquisar e definir sua posição. Então, a pergunta é, algum de vocês ainda tem medo de gordura saturada? Porque eu venho trabalhando há anos desmistificando o que a indústria, junto com o Harvard, FDA e médicos escusos, desde a década de 60, vem fazendo. Que é demonizar a gordura e santificar o açúcar, né? Afinal de contas, a indústria alimentícia só produz açúcares e carboidratos, 90% dela. Você vai no supermercado, tudo é bolacha, biscoito e por aí vai, né? Vai ter um carrinho de gordura, vai ter um negócio de proteína, o resto é açúcar e farinás. Então, a pergunta é, você ainda tem medo com tudo de artigo que eu já coloquei aqui? Vou marcar hashtags para você estudar, onde você vai ter referências científicas de tudo que eu estou falando, né? Então, gordura saturada não é causadora de doença cardíaca. O estudo mais recente e mais completo tem 15 anos de acompanhamento em centenas de países com milhares de pessoas. E então, chegou ao seu consenso de que o consumo de gordura saturada não tem nada a ver com risco de doenças cardiovasculares, né? Aí, hoje, então eles fazem post assim, o que pensa da margarina, o que pensa da manteiga e a margarina. Aí, quando vai detonar a manteiga, aliás, ela detona dizendo que tem risco cardíaco, assim como a óleo de coco. Só que, se você tem medo de gordura saturada, eu te pergunto, o que você está comendo ovo? O que você está comendo carne? Larga tudo. Faz o que a indústria quer. Faz o que esses globalistas querem. Larga a carne, larga o ovo, tá bom? Aí, você toma os seus óleos de soja, seus óleos de girassol, canola, come margarina e bate palminha igual foca, né? Porque um bobão, um montão de nutricionista que quer aparecer junto com outros médicos sem noção, ficam divulgando esse tipo de coisa. Não, não estou querendo briga, não. Eu estou pronto para qualquer discussão. Pode chamar quem quiser. Quem quiser, de onde vier, para discutir comigo sobre manteiga, margarina, óleo de coco. Eu tenho destaques que eu gostaria que vocês ouvissem, assistissem, que se chama óleos vegetais. Vou marcar aqui hashtag de gorduras saturadas para vocês seguirem os posts. Na hora que teclarem sobre a hashtag, vocês vão ter todos os posts sobre gordura saturada. Agora, sabe o que eu sinto de vocês? Que vocês vêm com um conhecimento, com uma formação muito fragilizada. Qualquer vento derruba os conceitos ou os entendimentos que vocês têm. Sabe por quê? Porque vocês ficam seguindo 200 pessoas que pensam diferente. Então, tudo bem. Contanto que você tenha discernimento para separar o joio do trigo, né? E não vir aqui toda hora atrás de mim e perguntar, ah, isso aqui é verdade? É verdade que isso? Bom, na minha verdade não é. Senão, o que você está fazendo aqui? Mas eu não sou dono da verdade absoluta, né? Eu acredito na minha verdade e argumento, demonstro, explico. E aí você que faz as suas escolhas. Artigo científico, tem artigo científico até dizendo que você deve tomar cerveja. Que cerveja te faz bem, que melhora a tua saúde renal. Que vai melhorar a sua performance. Tem artigo que diz que leite vai ajudar a ganhar massa magra. Lógico que vai, o whey protein vem do leite, né? Depois de tanta porcaria que tem no leite, tem um pouco de proteína boa lá. Então, dependendo do que você quer, a gente faz um artigo para justificar e santificar a porcaria que você gosta de comer ou beber. Todo artigo é conduzido aí da maneira que você quiser. Você tem que empreender a ler artigo, entender se é observacional, se é duplo cego, se é randomizado. E como 90% de vocês que estão aqui não entendem nada disso, vocês são extremamente manipuláveis, né? E aí vocês ficam inseguros, incertos, instáveis. Que pena. Então, aqui eu vou colocar umas hashtags, tecla em cima, você vai acessar os posts, escorre lá no meu destaque, assiste o destaque de óleos, vegetais, e entenda como a indústria alimentícia há muito tempo vem manipulando você. E você ainda continua caindo nas armadilhas da dúvida e do medo. E fica inseguro. E aí começa a usar uma margarina porque coloca uns fitoesteróides lá da vegetais e diz que cada vez tem menos trans. Não, pode ficar tranquilo. As margarinas têm cada vez menos trans. Cada vez tem menos veneno. Estamos limpando o veneno daquela margarina para você consumir. Aí você fica todo cheio de dúvidas. Meu Deus, eu estou consumindo manteiga, um alimento milenar. E eu estou fazendo a maior burrada. Porque bom mesmo é um produto cremoso do isopor do plástico que não tem origem da natureza e feito pelo... Porque um idiota, de um trouxa, de um profissional de saúde disse isso e você acreditou. Tá bom? Vou marcar aqui, tá? As hashtags desse... Então você volta aquele post anterior aqui do Stories, escolhe uma das hashtags, teclas sobre ela, e ela vai levar todos os posts relacionados à gordura saturada, a todos os posts de gordura, a outros posts de colesterol. Lá você vai encontrar explicações, lá você vai encontrar os artigos científicos, os embasamentos científicos, duplos, cegos, randomizados, acompanhamento por anos, que nada tem a ver com o artigo de gordura saturada que o cara tira lá de trás, onde ainda todo mundo caiu nessa conversa. Eles trazem de volta, colocam no post e você fica cheio de dúvida. Então é assim, se você tem dúvida, faz o seguinte, para. Para de comer qualquer proteína animal. Toda proteína animal tem gordura saturada. Para tudo, para carne, para ovo, vai comer hambúrguer 3D, vai comer hambúrguer de soja, vai comer margarina, que mais que você pode? Um montão de suca aí nessa. Vai, vai firme, mas tira o seu emblema de estrelinha que você gosta de carregar, porque você não faz mais parte da constelação. Tá bom? Eu amo vocês, mas não vou ficar segurando na mão não. Tá bom?